Recentemente eu fiz uma entrevista com o Tuata de Danã Pra quem não viu, tá no meu canal aí no YouTube, certo? Achei uma entrevista muito fantástica, minha primeira entrevista com banda grande, assim, essas coisas E o Giovanni do Tuata de Danã é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, certo? E eu já tinha passado na Netflix que tinha os Cavaleiros do Zodíaco E ele falou, cara, assiste Eu falei, mano, eu tô com medo Eu estou com medo, porque o Cavaleiros do Zodíaco, os últimos Cavaleiros do Zodíaco pra mim Um pior que o outro O pior filme que eu assisti na minha vida foi o filme dos Cavaleiros do Zodíaco Aquele em 3D, todo ridículo lá, do pingentinho, isso, aquilo Aí eu perguntei pra ele, tem pingente? Ele falou, tem Aí eu já começo a me preocupar já Mas enfim, eu sei que é pra nova geração, eu sei que não é pra pessoa saudosista, essas coisas Eu vou falar um pouquinho sobre os Cavaleiros do Zodíaco da Netflix São 6 episódios, parece que tem mais 6 já encomendados, são 12 no total É a pior bosta que eu já assisti na minha vida, velho É simplesmente horrível Netflix 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 É horrível Cara, a Netflix Ela tem uma potência gigantesca pra fazer série Stranger Things Acabei de assistir também, assisti O último episódio foi ontem Eu assisti o último episódio de Cavaleiros do Zodíaco hoje Assistir o último episódio de Stranger Things é fantástico É maravilhoso Tem várias e várias outras séries Tem a Laca de Papel que saiu agora Isso, aquilo, pá Enfim Agora, Cavaleiros do Zodíaco, cara Netflix Você tá de sacanagem com a minha cara, velho É simplesmente horrível Horrível Aqueles modelos em 3D Tem hora que o cabelo nem se mexe, cara O cabelo tem um pra cá, um pra cá E fica, vai batalhar, o cabelo fica assim, ó Duro Duro Horrível Horrível Meu É deprimente de tão ruim Só tem um ponto positivo pra mim A dublagem Isso nós temos que entender Que a dublagem brasileira Dos Cavaleiros do Zodíaco Foi revolucionária na época Que abriu a porta da dublagem Pra várias e várias pessoas aí Que o Cavaleiros do Zodíaco os fez Mas a série, cara É muito ruim As batalhas que poderia demorar muito Tipo, resumido em segundos Os Cavaleiros Negros, cara Que porcaria aquela Na série original Os Cavaleiros Negros Eles tem uma armadura que copia A armadura do Cisne A armadura do Do Shiryu Do Shun Do Seiya Cara do céu O que que é aquilo Nossa É muito ruim, cara É muito ruim O pingentinho até relevei Tá Lá nos outros tens Aquilo Mas assim Tem um novo vilão Que não faz muito sentido As coisas De matar A A Saori Cara Nossa Mano do céu O Giovanni Do Tuata de Danã Cara Eu assisti, meu Você pediu pra assistir Eu assisti É ruim Cara Eu não consigo Desculpa Desculpa Não tem Nexo nenhum A única coisa que presta É dublagem E A abertura Eles fizeram a abertura lá Faça aí levar O Cosmo no seu coração Em inglês Nem pra ser Ou original Né Em japonês Claro que essa animação É americana Eles fizeram essa animação Um modelo Gente É O orçamento barato Desculpa É o orçamento barato E Ou então Poderia traduzir Chamar o Eduardo Falasca Pra fazer uma nova versão Né Fazer um De jeito diferente Alguma coisa assim Não sei Mas não Pegaram e colocaram O inglês lá Isso, aquilo Cara Se você é saudosista Se você gosta De Cavaleiro do Zodíaco Não assiste Este lixo Ou assiste E faça um vídeo Igual eu estou fazendo Um fã Saudosista Querendo assistir Uma coisa boa De Cavaleiro do Zodíaco E você nunca consegue Assistir nada Bom de Cavaleiro do Zodíaco Certo Pessoal Eu fico por aqui Tá Isso foi um desabafo Cara Do céu Que raiva Que eu estou passando Escreva-se no canal E compartilhe Pra todos os seus amigos Se você odiou Cavaleiro do Zodíaco Também Escreva nos comentários Se você amou Também Cara Não sei Eu não sei Se tem gente Deve ser Pro público novo Essa bosta Deve ser Pro público novo Sei lá Enfim Escreva nos comentários Aqui Eu fico por aqui Até a próxima Tchau Eu não falei Ainda do chum mulher Não falei De um monte de coisa Que é horrível Mas eu não vou falar Tchau